Salve o Corinthians! Os campeões, os campeões, eternamente dentro dos nossos corações! Salve o Corinthians! Dita de sons e corações! Tu és o furo! Tu tens pontificado da vida! Oi, amadinhos! Tudo bom com vocês? Oi, amadinhos! Oi, amadinhos! Tudo bom com vocês, gente? Espero que sim! Meu Deus! E essa touca de todo avançada, toma de conta? Ai, 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 ai! Fala, hoje é aniversário do vovô! O vovô, a bexiga! E bexiga! Você vai mais vídeo aqui pro canal, gente! A gente começou assim, nessa adrenalina, nessa alegria, nessa música maravilhosa de abertura, por quê? É aniversário do meu paizinho, tá? O meu paizinho é corintiano, tá? A filhinha aqui, ó, foi a única que puxou essa qualidade maravilhosa do meu pai! Dessa vez, resolvemos fazer o aniversário dele, o tema do Corinthians. Como eu falei pra vocês, a gente sempre fala lá no Instagram. Então, se você não me segue, tá passando aqui na tela minha, gente! Sempre que tem aniversário aqui em casa, a gente nunca deixa passar em branco, se a gente puder, né, gente? A gente nunca deixa passar em branco, a gente sempre faz um bolinho, alguma coisa que for simples, mas que a gente possa ficar junto em família. Então, hoje é esse dia, hoje é dia 20 de julho, aniversário do meu pai. Então é isso, gente, vou mostrar um pouquinho de algumas coisas que eu já gravei pra vocês. Já vem clicando no gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo, tá bom? E é isso, gente, deixa o gostei, tá bom? Se você puder, gente, me ajuda muito, 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 vocês comentarem bastante aqui, clicar no gostei, não esquece. Clica já no início do vídeo, porque aí você não esquece, tá bom? A gente vai preparar tudo pra quando ele chegar do serviço, quando ele chegar é a hora que a gente vai comemorar. Ele não sabe que vai ter bolo, que vai ter docinhos, essas coisas. Ele tá sabendo que a gente vai comemorar com pizza, né, mas não sabe das outras coisas. Então, meio que é uma surpresinha, né, algumas coisas de surpresinha aí pra ir, tá bom? Então é isso, gente. Roda a vinheta e vem comigo. Bom, vou fazer uma receita de brigadeiro. Brigadeiro, gente, todo mundo sabe fazer, eu acho, né, acredito. Mas, mesmo assim, vou mostrar pra vocês, como já mostrei trilhões de vezes também aqui no canal, vou pôr uma caixinha de leite condensado. E aí eu vou colocar quatro colheres, gente, de sopa desse chocolate em pó, 70% dessa marca Dr. Otter, sei lá como é que fala. Mas, gente, se vocês encontrarem de chocolate, compre. É maravilhoso. Olha, eu vou chegar a dizer que é melhor do que aqueles do padre, viu? Maravilhoso mesmo. Bem forte e bem gostoso. Então, vou colocar quatro colheres de sopa de chocolate em pó. Eu gosto de colocar chocolate em pó, gente. Não sou muito afim de fazer brigadeiro com achocolatado, não, porque eu acho que fica muito enjoado. E aí vou colocar meia colherzinha, assim, ó, de sopa de margarina, tá bom? Só pra ajudar aí pra não grudar. Enfim, vou mexer tudo e deixar começar... Vou ligar o fogo e deixar começar a ganhar o ponto. E aí, quando começar a pegar no ponto que deu uma fervida, aí eu vou jogar uma caixinha, ó, de creme de leite. Pronto, tirei do fogo, ó. E esse é o ponto, gente, ó, tá vendo, ó? Não se junta mais, tá vendo? Porque agora vai esfriar. Aí uma dica, gente, que eu gosto de fazer é mexer ele um pouco, uns dois minutinhos fora do fogo, assim, ó. Porque dá um brilho todo lindão no brigadeiro. Agora eu vou fazer, gente, brigadeiro também de ninho. Então, de ninho eu vou usar também a mesma coisa. Uma caixinha de leite condensado. Eu vou usar, gente, ó, quatro colheres também de sopa de leite ninho, tá bom? E meia colher de margarina também. Pronto, aí vou mexer, ligar o fogo e deixar pegar o ponto de fervura. E aí eu acrescento uma caixinha de creme de leite também. E deixo pegar o ponto de desgrudar da panela. E tá pronto o brigadeiro. Bom, gente, assim, quando o recheio é branco, de ninho, queima bem mais rápido. Então, tem que tomar cuidado e mexer bem. Quer dizer, não parar de mexer, tá? Então, joguei aqui agora o creme de leite. E vou esperar dar o ponto agora de desgrudar da panela. Gente, e o presente do meu pai, a gente vai trollar ele, né? Eu e meu esposo, a gente vai trollar ele. A gente comprou um relógio pra ele, ó. Ele queria muito um relógio, né? Tá com a hora bagunçada ainda, ó. A gente vai dar esse relógio pra ele de presente. Porém, eu não vou entregar o relógio. Eu vou entregar esse livro, tá? É um livro que eu tenho aqui em casa mesmo, ó. 50 tons do sucesso. E aí eu vou dar esse livro pra ele, falando que esse é o presente. E eu quero ver qual vai ser a cara dele e a reação dele. Meu pai, gente, não lê nada, tá bom? Ele não tem o costume de leitura. E eu lembro que quando eu morava com ele, sempre ele falava Nossa, vocês não pegam um livro pra ler. E ele mandava a gente ler, sendo que ele mesmo não lia. Então, pra fazer essa trollagem com ele, eu vou dar um livro pra ele, pra ver a cara dele. Ele vai fazer 55 anos. Eu vou dizer que tem tudo a ver com 50 tons de sucesso, agora com 55 anos, enfim. Vamos ver a reação dele. Aí eu tô com a embalagem aqui, vou embalar tudo. E depois a gente vai acompanhar aí. Bom, gente, a decoração vai ser bem simplesinha. Mas aí eu comprei, ó, bexiga, balão, né? Bexiga preta e branca. Porque como vai ser do Corinthians. E aí, ó, pratinho preto, copo descartável. Eu não encontrei branco. Não sei o que aconteceu, gente. Só tinha transparente em dois lugares que eu fui. Então, como é só a gente aqui, deixei pra gente usar copo de vidro mesmo, copo de casa. Aí aqui, gente, ó, comprei um balão. Meu pai já tá fazendo 55 anos. Aí já tinha um balão do ano passado, gente, que não murchou. Minha irmã guardou. Então, comprei só mais um, né, pra fazer 55. Aqui tem velhinhas, essas velhinhas sem números mesmo, ó, né? Pra contar parabéns. E, gente, eu comprei esse kitzinho aqui, ó, que vem com oito peças. É... Oito unidades pra colocar na mesa, pra decorar a mesa. Então, quando eu estiver lá decorando, vocês vão ver, tá bom? E aqui é colherzinha, garfinho, que eu já tinha aqui em casa. Ó, gente, aqui tá os docinhos. Assim ficou o dininho, ó. Tá bem lindão, tá aqui dentro da embalagem. E ficaram os brigadeiros. Ó, quem já tá aqui em cima? Que é isso? Chocolate! Chocolate! Olha, gente, brigadeiro. Nossa, esse granulado, que ele é mais grossinho, fica tão lindo, né? A minha receita deu pra fazer 50 de cada, tá? Então, uma receita deu pra fazer 50. Fiz no tamanho, né, até bom, não fez grandão. Enfim, agora eu vou descer com essas coisas lá pra minha mãe. Ó, balão stack. Esse aqui é o novo, como percebemos, esse daqui é o do ano passado. Olha, até que não tá tão assim, né? Tá muncheba, mas dá pra disfarçar. Esse aqui ainda é menor, ó. Gente, olha esse bolo que maravilhoso. Olha que lindo. E esse bolo, gente, dessa vez, vocês sabem que eu peço sempre com a mesma pessoa, né? Mas dessa vez eu pedi com a minha amiga Amanda, que ela começou agora a fazer também bolo pra fora, né? Encomendado. E aí eu vou deixar, gente, o arroba dela aqui na tela pra vocês irem lá conhecer o trabalho dela. Ela faz copo da felicidade. Faz bolo caseiro, aqueles bolo de cenoura com cobertura. Olha a criança passando lá atrás. Cenoura com cobertura. Olha a criança passando lá atrás. E é isso, gente. Olha que lindo. E esse brasão, gente. E esse símbolo aqui? Isso aqui tá um arraso, uma coisa linda de se ver. Arrasou a Amanda na decoração. Aí, quando eu cortar, gente, a gente pediu o recheio de brigadeiro branco e brigadeiro gourmet. Aí, quando eu partir e tudo mais, eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Mas olha a beleza desse... Os docinhos aqui mesmo, gente, ó. Vou colocar assim, intercalando, ó. Um branco e um pretinho. Pra ficar aparecendo assim, ó. Com o bolo. Ó, gente, aí aqui o kit veio, ó. Aqui tem um bando de louco. O time. O brasão do time. Todo poderoso timão. Gente, isso aqui depois é tudo... Vou guardar. Vou pôr na porta do guarda-roupa. Ó. Ó. E aí, aqui é o encaixe, ó. Pra encaixar aqui e deixar em pézinho na minha. Ó. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui a noite da pizza vai reinar, gente, brindar com chave de ouro, misericórdia. Que dieta, hoje a dieta não existe. Na verdade existe, porque aqui ó, tem um ovo. Essa daqui é portuguesa, ó. E essa frango catupiry, porque a gente é apaixonado, né gente? E essa daqui, gente, é a de dois queijos. Deus nos defenderá e tome de conta. Parabéns pra você! Cadê as palmas, gente? Simples, mas com muito amor. E eu achei açúcar. Vem aí! O que? É um cara muito culto. E adora ler. 50 anos de quem? 50 é tomado para o sucesso. Como você tem 50 anos, né? Se você gosta de ler, eu sou muito puta né? Vim da tarde Quem sabe que você agora faz ele Ele lê agora Agora que tá no bolo, né? Agora que você tá... Agora que tem os olhos E faz o meu olho Você é mais show, hein? Agora é um prazer Vou ler Não, não é um busão não Que você vai interromar o busão Aqui eu não tô chegando nada Aí, esse que é o meu Não, esse aqui é meu Tá assando você Aí, aí Hora de verdade Vamos ver a cara dele Vamos ver a cara dele agora Se tu é... Nino, vamos ver a cara dele agora Olha a cara Vamos ver Se é a mesma cara do livro Se é a mesma cara do livro É, olha, olha É, olha É, olha É, olha Olha a mesma cara do livro, nossa Olha É, olha É, olha É, olha É, olha É, olha Você gostou do livro, né? É, olha É, olha É, olha É, olha É, olha É, olha O livro, né? Fingindo que gostou, né? Fingindo a tranquilidade Depois, quando a gente deu o relógio Que era o que ele queria e tava precisando Ficou todo feliz Sobre nem desfarçar Mas enfim, gente Adorei trolar meu pai Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo Tenha se divertido aí comigo Tá bom? Deus abençoe vocês Se você puder e mora aqui próximo de mim Se estiver precisando de bolo, gente Ela faz não só bolo confeitado Igual eu falei pra vocês Bolo no pote, bolinho caseiro maravilhoso Então é só vocês entrarem em contato com ela, tá bom? Então, beijo pra vocês Deus abençoe, Amanda, muito obrigado Você é uma benção Então, beijo Ei, dá tchau Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Ótima sexta, ótimo final de semana E fui